Começa hoje o pagamento do abono salarial da iniciativa privada. Você vai saber mais detalhes sobre as datas de recebimento desse benefício. O pagamento do abono salarial começou para os trabalhadores da iniciativa privada Ano Base 2020. O calendário de pagamento seguirá o mês de nascimento. Nesta terça-feira recebem o pagamento os nascidos em janeiro. Os nascidos em dezembro receberão no dia 31 de março. O abono salarial de até um salário mínimo é pago aos trabalhadores inscritos no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos. Recebe o abono agora quem trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2020, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Para servidores públicos, militares e empregados de estatais inscritos no PASEP, o pagamento tem início a partir do dia 15 de fevereiro e vai até 4 de março, pelo Banco do Brasil. Para os trabalhadores da iniciativa privada que recebem pela Caixa Econômica Federal, os valores de pagamento variam de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o Ano Base 2020. devem receber o benefício cerca de 22 milhões de trabalhadores, com valor total de mais de 20 bilhões de reais, oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador.